A CIDADE NO BRASIL E aqui, aqui ó, o quarto do Sassá. Ótimo! A sua saúde, meu amor? A nossa. Eu estou emocionada. Eu sinto que vou ser muito feliz aqui. Tudo aqui vai ser muito melhor. De vizinhanças, ninguém sabe da minha vida. Foi tudo pensado. Um noivo! Boa tarde. Sassá, chega, chega a manhã. A casa é sua. Muito obrigado. É, seu Sebastião. Esse é seu futuro sogro. Ah, muito gosto. Sassá Mutema. Sassá. Sassá Mutema, o senhor criado. Sassá, você gostou? Ah, tudo muito bonito mesmo. É aqui que a gente vai morar. É? Vem aqui, vem conhecer o seu quarto. Vem, vem. Eu acho... Eu acho... O senhor acha tudo magnífico. É... Tudo magnífico. Sassá do quê? Sassá Mutema. Os noivos. Os noivos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Camila! Camila! Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau. Mas agora chega, Juca. Que chega, chega por quê? A menina vai se casar. Com o quê? É, casar. Com o Severo? Não, com outro rapaz. Essa não. Essa sim. Muita casamento arranjado. Com você, esperto. Deixa, deixa, deixa. Eu vou denunciar. Não vai não. Não vai não. Não vai não. Para com isso, tchau. Foi você que me arranjou essa dica. Você tá bom. Mas agora acabou. Acabou não, tchau. Porque agora que vai começar. A menina é minha filha. Filha? Minha filha. Mas você não me disse nada disso, tchau. Estou dizendo agora. Portanto, acabou. Mas que acabou, você enlouqueceu. Não acabou não. Agora que vai começar. E não há nada que me faça parar, hein. Rosinha, menina, vai se casar. Que casar? Casamento de Araque. Uma farsa. Jogadinha aí pra encobrir o Severo Blanco. Eu não vou parar, hein. Eu vou denunciar. Agora mais do que nunca eu vou denunciar essa farsa. Porque eu vou botar a boca no mundo.